E aí galera, Matheus aqui com mais um vídeo, continuando os testes de desempenho da GTX 650 com o processador Core 5 2400 Aqui no game Dirt 4, um jogo de rally de 2017 Aqui as especificações da placa de vídeo, do processador e da memória RAM no CPU-Z Para ver com mais detalhes, aqui a memória RAM e modo Dual Channel Mod Frex, um Paint de 8GB e outro de 4GB Vamos ver as opções gráficas do game, vai na qualidade Low, resolução 1280x720 Tudo desligado, aqui os gráficos avançados, algumas coisas no Low, no Médio O V-Sync desligado, vamos ver como ele se sai O V-Sync desligado, vamos ver como ele se me engana Car inside. Get your eye back on. 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 Get your eye back on.